E aí galera, beleza? Eu sou o Luan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom galera, hoje estou aqui com vocês com um vídeo bem legal, que é o seguinte, hoje eu vou ensinar vocês a como ter mobs que dropam itens aleatórios aqui no nosso Minecraft Bedrock, beleza? Lembrando pessoal, que é basicamente um datapack barra addon, ele funciona no Minecraft de console, Windows 10 Edition e também no Minecraft de celular, beleza? Para quem não sabe, basicamente isso aqui é um estilo de vídeo que vários youtubers que estouraram recentemente estão fazendo e vocês com certeza gostam bastante e sem dúvidas gostariam de jogar com as coisas que eles fazem lá no seu Minecraft de celular, no Minecraft Bedrock. Então eu decidi trazer esse vídeo aqui bem da horinha para vocês, que é basicamente o seguinte pessoal, qualquer mob que a gente matar aqui no nosso mundo, ele vai dropar um item aleatório. Por exemplo, eu posso matar um zumbi e ele dropar um diamante, ou então, sei lá, um ferro, até mesmo uma bigorna, tipo muito aleatório mesmo, sabe? Ele pode dropar qualquer item pessoal, então assim, é bem da hora, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, beleza? E também no final do vídeo eu vou ensinar vocês como é que baixa, olha só, eu matei um peixe, velho, um peixe ele dropou uma amadura de diamante, entendeu? Então é basicamente isso pessoal, todos os mobs aqui do nosso Minecraft vai dropar itens aleatório, olha só, eu dropou um andaime, beleza? Vamos ver o que esse peixinho aqui também vai dropar? Dropou alguma coisa ali, parece que é um botão, daqui a pouco a gente vê, vamos matar esse outro. Mano, dropou um bagulho de invocar um bacalhau, beleza? Tá, não é tão bizarro assim, né? Porque ele era um bacalhau, mas sei lá, dropou um ovo de mob, então assim, é bem aleatório. Enfim, basicamente é isso que acontece pessoal, qualquer mob que vocês vão estar matando aqui, ó, ele vai estar dropando um item aleatório, não é só com peixe, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu encontrar outro mob aqui do Minecraft pra gente mostrar pra vocês como é que funciona, né? Tá, olha só, ali tem uma ovelhinha e vamos ver, opa, spawnou até duas, então melhor ainda. Olha só, vamos matar essa ovelha e vamos ver o que ela vai dropar pra gente? Olha só, dropou uma armadura de cavalo, cara, que da hora, velho. Muito legal, mano, esse tipo de addon aqui. Vamos ver essa daqui, dropou uma carne de zumbi, uma carne podre, beleza? Não é tão bizarro assim, né? Às vezes a ovelha tava ficando podre. Vamos ver o que aquele porquinho ali, o que ele vai dar pra gente? Vai lá, porquinho, dropa uma maçã dourada pra nós, alguma coisa da hora. Vamos ver. O que é isso? Uma fornalha? Ah, fornalha bugada. A fornalha acesa. Como assim, velho? What? Ué? Dropou a fornalha acesa, beleza. É muito, é muito aleatório, pessoal. Vocês podem encontrar algumas coisas aqui que, assim, não fazem muito sentido, sabe? Tá, vamos lá, vamos testar aqui essa galinha, vamos ver o que ela dropa. Dropou a abóbora, beleza. Essa daqui, dropa alguma coisa, ela é bopê aí que eu quero ver. Ó, dropou o item lá do Nether, velho. Então, é basicamente isso daqui, pessoal. E funciona a instalação idêntica a um addon. Vou mostrar pra vocês agora aí na telinha do meu celular. Como é que vocês colocam no Minecraft de celular de vocês. E vocês jogam, beleza? Fica com o tutorial aí agora. E é isso. Bom, galera, agora na tela do meu celular, é o seguinte. Pra gente fazer a instalação desse datapack lá no nosso Minecraft, a gente vai precisar clicar no link que eu vou estar deixando aqui na descrição, que é o download, beleza? Vocês vão baixar, vão clicar aqui nesse botãozinho azul, beleza? Clica nele e vai fazer o download do datapack. E é o seguinte, assim que terminar de fazer o download, vocês vão colocar para abrir com o Minecraft. Talvez você precise de um gerenciador de arquivos, né? No caso, eu utilizo o S-File Explorer. O gerenciador de arquivos que eu utilizo é esse daqui, S-File Explorer, beleza? Vocês podem estar baixando ele no Google. Não tem na Play Store, ele foi meio que removido. Você pode estar utilizando outros gerenciadores de arquivos também. Mas depois que baixar, vocês podem clicar aqui, ó. E vocês vão procurar, vão clicar nele e colocar aqui para abrir com o Minecraft. Por exemplo, eu vim aqui pela barra de tarefa mesmo, mas você pode ir pela pasta de download ou pelo gerenciador de arquivos, que é muito mais fácil. Aí vocês podem ver que aqui abriu opções para me abrir com o S-File Explorer, S-Visualizador, Minecraft, copiar, parar, não sei o qual coisa, e extrair arquivos. Eu vou clicar aqui, ó, para abrir com o Minecraft. Assim que você abrir com o Minecraft, vai começar ali a importação, importação bem sucedida. Agora, o que resta para você é simplesmente clicar aqui em jogar e criar um novo mundo colocando esse datapack ou até mesmo colocar no seu mundo que você já tem, tá? Eu vou colocar aqui no Criativo, beleza? Colocar no Criativo. A gente vai ter que ativar três opções aqui do Minecraft, que é essa daqui, tá? Que é a parte de experimentos. Em outras versões, pode ter mais ou menos opções, beleza? Mas vocês vão ativar ela. Aqui do lado esquerdo, vocês vão clicar aqui em pacote de comportamento. Aqui em pacote de comportamento, beleza? Onde está o botãozinho verde lá. Aí vocês vão aqui em meus pacotes, tá? Cliquei em meus pacotes e aqui vai estar o nosso, meio que, datapack, que é basicamente um addon. Vocês vão clicar nele e clicar em ativar. Aí vocês dão em continuar, beleza? E agora você pode criar o seu mundo. E o datapack está instalado no seu Minecraft, você pode jogar lá com os drops de mobs aleatórios. Cara, é muito da hora mesmo, galera. Gerou o mundo aqui, você já pode sair aqui, ó. Vim aqui matar a primeira vaquinha, ó. Vou pegar até uma espadinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que está funcionando tudo perfeitamente, ó. Tem essa vaquinha aqui, ó. Pô, bate nela de novo. E aqui, ó, ela dropou um repetidor, não. Um comparador de redstone, não é repetidor, não. A gente vai matar essa outra aqui. Vamos ver o que ela vai dropar. Dropou um azulejo, beleza? Então, basicamente é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falouzinho. Fui! Fui! Fui!